O que a gente vai tentar fazer hoje no Insane, Mêncio? O que a gente vai tentar? Deixa eu ler a galera do chat O que a gente pode tentar fazer no Insane hoje? É, dava pra gente tentar pegar um esqueleto Um Casey Harned pra ver se ela vem Blue Jam Vamos fazer isso? Vamos fazer isso, clã? Então vamos, clã, tamo aqui no Insane Tamo aqui no Insane Lembrando, quem quiser depositar aqui no Insane O link tá no comentário fixado Clica aqui em recarregar E se for a primeira vez que você for depositar no Insane Use o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O Que você ganha 100% de bônus no primeiro depósito E sempre que você for depositar Você usa o cupom SAULO30 Que você vai ganhar 30% em todos os depósitos Então se você depositar 20 vezes Usando o cupom SAULO30 nas 20 vezes Você vai ganhar 30% de bônus em todas as 20 vezes Então o cupom SAULO te dá 100% na primeira vez E o cupom SAULO30 te dá nas outras Manos, hoje a nossa meta é tentar ganhar uma Esqueleto, um Casey Harned Porque o bagulho é louco Ah, e lembrando que aqui no Insane tá rolando esse The Grand Giveaway Aqui em cima O link do Insane tá no comentário fixado Entra pelo link que você vai conseguir participar desse sorteio maravilhoso E pra quem usa o cupom SAULO no Insane Tá rolando esse sorteio aqui também Vai ser encerrado daqui 5 dias Que é dessa Butterfly Tem a roubra de 4.300 reais Pra participar do sorteio dessa Butterfly É só usar o cupom SAULO no Insane Não precisa depositar, tá? É só digitar SAULO S-A-U-L-L-O Que você já vai ganhar Maravilha? Manos, vamos ver quanto que vale A faca Casey Harned da Esqueleton A Esqueleton Casey Harned De Well-Worn É 600 Ah, vamos tentar uma Food Tested, clã Já é legal 628 dólares Manos, eu acho Que eu vou colocar uns Uns trezentinhos Vocês acham que vai, clã? Uns trezentinhos Uns trezentinhos Vocês acham que vai? Dá pra gente tentar conseguir? Então vamos lá, clã Eu vou pegar 6 skins de 50 dólares E vamos ver o que vai ser Peguei aqui já Tamo aqui, ó Com 6 skins De 50 dólares Maravilha E vamos tentar Dobrar essa grana Pra chegar nessa Esqueleton Casey Harned Lembrando novamente O link do Insane Tá no comentário fixado É o melhor site aí Pra quem quer jogar safe E conseguir um resultado Bem bacana Hum, já perdemos 50 Perdemos 50 Ou seja Agora Vamos postar 100 Trezentos Já virou 150, mano Fudeu Fudeu, velho Eu vou ter que colocar mais grana Eu vou ter que colocar mais grana Um Dois Três Manos Eu vou colocar Puta, mano A gente precisa recuperar isso aqui, velho Eu vou colocar mais 100 dólares 100 dólares só Ó Só mais 100 dólares Na verdade Mais 110 dólares 125, na verdade Apostei 50 Apostei 50 E ainda tenho 75 aqui no inventário Mano, eu vou deixar esse 50 infinito, velho Eu vou deixar esse 50 infinito aqui Pra tentar recuperar uma grana boa Vamos ver se dá bom Caralho Velho A gente já gastou Seja o que Deus quiser, velho Taxado Taxado Pera aí, mano Eu vou comprar mais 100, velho O site agora tá taxando, mano O site agora tá taxando demais, velho Recuperamos Recuperamos tudo, velho Recuperamos tudo Deixamos 100 dólares Até 5 Quanto que eu gastei, clã? Quanto que eu gastei? Olha, passou de 10, velho Passou de 10 Tá, clã Trocamos aquela skin de 500 Por 10 skins Totalizando 500 Maravilha? Vamos lá Vamos mais 100 dólares Até 3x, velho 100 dólares até 3x Pra ver se dá god É isso É isso, é isso, clã 700 dólares Quanto que a gente precisa pra pegar uma case hard De minimal wear mesmo? Deixa eu ver aqui Ó, foi até 7x essa, mano A gente precisa de 816 816, clã 816 A gente precisa Tamo com 600 Mano Vou fazer uma doideira, velho Doideira pra caralho mesmo Tirei antes 831 Ok Conseguimos Conseguimos, velho Ganhamos a esqueleton Casey Hardnett E ainda sobrou 15 doll Ó, maravilha Manos God Foi God Foi God Vou deixar, mano Esses 15 doll Até o infinito E vou pegar essa esqueleton Casey Hardnett, velho Conseguimos transformar aí Acho que 100 dólares Nessa esqueleton Claro Antes disso a gente perdeu um pouco Eita Agora deu merda Agora deu merda pra caralho Então vamos fazer o seguinte, clã Ó Retirar Tá com algum probleminha Na hora de pegar essa faca Tá com algum probleminha Na hora de pegar essa faca Mas o que importa É que não Ai, porque ainda não deu 24 horas Que eu peguei aquela faca absurda ontem, né Vou ter que esperar dar 24 horas Então assim que eu pegar Assim que der 24 horas Eu posso pegar ela de novo Porque tem um limite diário Que pode retirar do site Então Eu vou pegar esse esqueleton Casey Hardnett E vamos Torcer pra essa faca Vir Blue Jam Então rapaziada Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal O link do Insane Tá no comentário fixado É complicado, velho É complicado Vamos ver aqui, ó Tem gente falando Tenta pegar a Fuel Tested Vamos tentar Vamos tentar então, ó Casey Hardnett A Fuel Tested Às vezes vai, né Ainda temos 200 dólares Que virou saldo Opa, a Fuel Tested Eu acho que foi, clã Aí, maravilha, clã A Fuel Tested foi E voltou 200 dólares Voltou 200 dólares de saldo ainda Voltou 200 dólares de saldo ainda Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo Mano, olha esse inscrito meu aqui O Major Zera Ele já depositou aqui no site 13 mil dólares Mas ele já retirou do site 20 mil dólares Vocês estão vendo isso aqui? Tô falando, irmão Opa, chegou a Esqueleton Casey Hardnett Fuel Tested 87% Gold Será que temos algo? Vamos dar uma olhada dentro do jogo Nessa faquinha, velho Velho, olha essa parte dela aqui, ó Full Blue, velho Mano, eu vou aceitar essa faca Eu vou aceitar essa faca sim, velho Eu vou aceitar essa faca sim, ó Confirmar Aceitar Vamos vir aqui pro inventário E eu quero ver essa faca dentro do jogo Já tá aqui no inventário meu Essa faca vale 4.200 reais 4.200 reais Isso nos dá 800 dólares Transformamos em toque alagrana em 800 E ainda voltou 200 de saldo lá E vamos dar uma olhada nessa faca Dentro do jogo Seja o que Deus quiser, velho Vamos lá, clã 5, 4, 3, 2, 1 Papito Que faca maravilhosa, irmão E quando inspeciona ela Cê é louco, papito Eu acho que essa faca tem overpay, velho Ela tá com float 0,21 O play side dela Tá gold jam, velho Tá gold jam E é 87% gold jam Velho Ganhamos uma faca 87% gold jam No play side E no back side Ainda tem gold pra caralho Onde segura a faca Olha isso Imagina só Tô jogando aqui no CS A casinha que a gente conseguiu Fazer no contrato Padrão Blusinha Recarregou Opa Agora sim Finalmente Olha aí, servão Manos Olha que faca Sensacional Deixa aí nos comentários O que vocês acharam dela É uma faquinha 87% gold jam No play side Essa faca Tá simplesmente Perfeita Deixa aí nos comentários O que vocês acharam dela Lembrando O link do Insane Também Tá aí nos comentários Fixados Meus lindos Eu ganho nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E Tratatatatatatá Não Tratatatatatá Não Tratatatatatá Agora sim Fui Tamo junto Mês Tchau 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 Tchau